Eu ficava muito braba quando ouvi alguém falar que Goiás é roça. Mas aí eu parei pra pensar. Roça não é xingamento, é privilégio. Privilégio de poder acordar cedinho ouvindo as vaquinhas mugindo e o galo cantando. De ir ainda de pijama pro curral levando o copo pra pegar leite. De reunir todo mundo na beira do fogão caipira, enquanto a carninha de porco vai por urucano. De subir na porteira e gritar o vôzinho que tá na hora do rango. De buscar o cavalo, montar a cela e sair naquele pasto sem fim, como se a gente ganhasse o mundo. Olha que eu sou goiana da cidade. Mas sempre que o estresse bate, o coração aperta e a tristeza vem, é assim que nós cura. Na roça. Na roça ninguém quer prédio, quer árvore. Ninguém quer paletó e sapato social, quer camisa xadrez e butina. Nós não quer correr, quer andar, não quer só existir. Nós quer viver. Nós somos um povo que tem tempo pra trabalhar, pra sorrir, pra beber e pra chorar. Ou se tem tempo pra chorar. A gente já nasce comediante porque viver em Goiás é simples, é leve, é divertido. Enquanto vocês estão inventando a primeira piada sobre goiano corno, nós já fez três. Nós chega no bar cedo e só sai quando o garçom tá chorando junto com nós. Aqui os homens dão graças a Deus que nós divide as contas, porque as mulheres bebem mais que eles. Nós bebem pra sorrir, pra chorar, pra esquecer e pra lembrar também. Nós cumprimenta e gritando, op! Prozeia abraçando, come espetinho na rua, pit dog na praça e cachorro quente na igreja. Cês gostam de ver televisão e nós gostamos de ver gente. Cês tem praia de mar e nós tem praia de rio. Cês tem shopping, estádio, eventos, nós também. O que incomoda mesmo aí é o que vocês não têm. Se ser roça é tá perto da família, da natureza e da simplicidade, então sim, nós somos roça. Aqui a língua oficial não é o português, é o goianês. Nossa moeda de troca é a gentileza. Quem vai embora de Goiás vai só de corpo, porque a alma, o pensamento, fica aqui. E sim, nós falo errado porque nós quer. É que ser goiano é nossa identidade. Aqui o coração é mais apaixonado, o pulmão é mais limpo e a butina é mais suja. Então vai, chama nós de roça. Sabe o que nós vamos responder? Nossa? Muito obrigada.